Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao podcast Se Meu Bolso Falasse, eu sou Maurício Meirelles e hoje eu estou aqui com Marco Aurélio Almada, diretor-presidente do Centro Cooperativo Cicobi e hoje a gente vai falar sobre um tema que na verdade é bem fácil de entender e a gente vai deixar esse tema bem leve, a gente vai falar de cooperativismo que é um assunto que parece complicado, mas a gente vai descobrir aqui através das minhas dúvidas recorrentes como ele é fácil de entender a gente vai descobrir como esse movimento surgiu pelo mundo, pelo Brasil e como ele está presente na nossa vida, especialmente através do Cicobi vamos falar também sobre sustentabilidade, que é um outro tema que muita gente fala nossa, é complicado esse tema, mas a gente vai mostrar que é só umas palavrinhas difíceis mas na verdade é um tema mais fácil do que você imagina tudo bem? Como é que você está, Marco? Tudo jóia, Maurício, e você? Está tranquilo? Em paz Em paz Vamos lá Primeiramente eu queria começar com a pergunta para iniciar esse assunto afinal o que é cooperativismo? É um tema muito complexo é um tema cooperativismo, você fala de cooperativismo vem banco, vem cabeça, a pessoa fica da dúvida será que eu entro nisso, não entro? O que é cooperativismo de uma forma simples? Maurício, o cooperativismo se estabelece no momento em que pessoas resolvem se associar umas às outras para resolver problemas que são delas normalmente esses problemas no dia a dia são resolvidos pela empresa vou chamar de empresa convencional é uma empresa que tem intenção de lucro e eventualmente esse grupo fala o seguinte olha, essa empresa ou não me presta o serviço da forma que eu acho que deveria ser o preço que eu acho que deveria ser e eu não tenho para onde correr o que eu faço? por que a gente não faz uma empresa sem intenção de lucro olha que coisa louca que possa prestar esse serviço para a gente em condições melhores e aí surgiu a ideia do cooperativismo que é isso, as pessoas colaborando entre si para resolver problemas que são delas mesmo através de uma estrutura que quem olha de fora é muito parecido com uma empresa mas tem algumas coisas que são muito diferentes da empresa como a gente é essa mas eu queria entender primeiro assim como assim uma empresa que não tem lucro como é que funciona isso? como é que as pessoas têm essa bondade no coração? olha só que interessante vamos voltar então com a ideia foi sendo gerada essa ideia ela surge aliás a gente está vivendo um ambiente com muita inovação ultimamente depois do Vale do Silício para cá a gente está vendo o tanto de coisa mudar tecnologia tecnologia etc e tal teve um tempo que estava aparecendo com isso claro que a tecnologia era outra que foi no início da Revolução Industrial a Revolução Industrial foi uma explosão de novas tecnologias reorganizando a sociedade fazendo as coisas serem de maneira muito diferente a diferença daquele momento da Revolução Industrial para agora é que a sociedade antecedente ela estava em uma organização feudal o capitalismo já existia mas era uma coisa era uma coisa mais vertical tinha um cara, um líder era vertical mas também tinha uma ideia de família, de clã claro, claro, claro essa coisa de mercado, lei de oferta e procura possibilidade do lucro etc e tal aquilo já existia mas não tinha uma atração muito grande e da hora que vem a tecnologia das máquinas a vapor, das tecelagens imagina, o transporte começa a mudar violentamente com as locomotivas as indústrias surgem e as pessoas começam a sair da sociedade feudal, agrícola e vir para a cidade aí você tem uma explosão de crescimento da cidade e as pessoas começam a trabalhar em indústrias só que o seguinte essa indústria estava gerando uma riqueza muito grande e essa riqueza estava indo preferencialmente para a mão do dono do capital da indústria aí claro, nesse contexto surgiu os caras da época o Bill Gates da época o Jeff Bezos da época era quem? Adrian Smith tentando entender como é que a coisa funcionava como é que ganhava o dinheiro o que é mão invisível o que é exploração, o que não é aí surgem vários pensadores do assunto um é com o Marx e o Marx fala assim olha, o que está errado nesse processo todo nessa explosão toda é que o capitalista está explorando o pluretário tem um processo aí que não está justo não está justo para todo mundo não está justo para todo mundo porque a nova tecnologia gera muita riqueza que não existia porque o mundo passa a ter mais bens, mais coisas mas essa riqueza está mal distribuída como é que resolve isso? como é que resolve isso? aí claro, um tanto de gente que você tem ideia eu vou citar um dos nossos precursores Robert O Robert O era um cara que estava pensando nisso estava muito incomodado com essas ideias de mais-valia essas coisas todas que estavam naquela discussão e aí ele casa com uma mulher muito rica e herda uma tecelagem, uma indústria lá nasce bom, quando ele herda essa indústria então disse, olha aqui eu tenho a oportunidade de tentar resolver a tensão entre capital e trabalho já sei como é resolvo, descobri tá, ideia acendeu a luzinha na cabeça dele e falou o seguinte e se os empregados forem o dono? se em vez de eu ter dois atores um ator para ser o dono da empresa e o outro ator para ser o empregado foi o mesmo os empregados são os donos aí todo o lucro que a indústria dá vai ser distribuído até quem gerou não vai ter alguém dando capital e alterando a riqueza em vez de ter um salário fixo não, tinha salário fixo mas em vez de ter só um salário fixo ele tinha uma participação uma participação no resultado do final mas o mais interessante é que o resultado ele não seria distribuído em função do quanto capital cada um aportou mas em função da contribuição de cada um para que aquela riqueza fosse gerada quem trabalhasse mais ele teria mais riqueza então veja ele resolveu um problema a gente está vivendo isso aqui essa nova destruição criativa para as nossas tecnologias e aí a pessoa fala economia colaborativa pô, cooperativismo foi o primeiro protótipo de economia colaborativa aí a pessoa fala pô, que coisa legal cashback eu compro isso vai dar o crime para a empresa ela me devolve o pedaço pô, nós devolvendo é tudo todo o resultado do final esses termos como cashback que hoje é novidade isso já existia lá atrás isso tudo foi nós que criamos lá em 1844 caramba só que agora está sendo renominado está colocando neologismo o delay diminuiu porque o nosso cashback original precisava fechar o balanço no final do ano se você trabalhava o ano inteiro fechou o balanço quanto é que foi o resultado? foi tanto agora eu vou distribuir para todo mundo de volta atrás de volta bom isso era a forma de resolver hoje você conta que é o cashback cair no seu aplicativo na hora tem diferença mas a ideia a ideia é a mesma isso que é importante a ideia é a mesma bom mas só que a tensão entre capital e trabalho ou a tensão exploratória do capitalista ela não acontece só na relação com o trabalhador ela também acontece na relação com o cliente não é? olha o nosso caso nós somos cooperativos financeiros o que é cooperativo financeiro? é o usuário de serviços bancários que fala o seguinte olha pode ser que o lucro está muito para o banqueiro e se eu mesmo para o meu próprio banqueiro? aí a galera cria uma cooperativa cada um compra uma cotazinha para entrar em uma cooperativa e o cooperativo começa a funcionar igualzinho o banco o resultado vai ser gerado ali só que vai ser devolvido para cada um de acordo com o que cada um usou de produto só porcentagem não quem usar mais produto já resolve recebe mais então olha que coisa louca num banco convencional os acionistas colocaram ações se ele tiver dado 25% de lucro no ano vai distribuir 25% entre todos os acionistas na proporção da ação no nosso caso isso não acontece você entrou para o Cicobi comprou a conta de 10 mil eu entrei e comprei a conta de mil só que você achou mais legal ficar no meu banco achou mais moderno e tal não operou com a gente seus 10 mil estão lá quando chegar no final do ano se você não operou você não tem nada para ganhar você não operou eu só te devolvo o excedente que você gerou com a sua própria operação eu só tenho mil mas operi muito eu posso receber no final do ano quem sabe 10 mil porque você está lá operando porque eu estou operando e a devolução é proporcional ao uso quem usa mais tem mais devolução quem usa menos tem menos devolução tá é claro com o passar do tempo esse princípio geral foi alterado hoje a legislação permite que a cooperativa dê ao dono do capital um juro sobre o capital que é o máximo selic já pode ter uma remuneração para o capital mas nunca pegar o pacotão do resultado e entregar para o capital não o resultado que é gerado é distribuído de acordo com a utilização que cada um fizer do empreendimento eu queria entender assim você falou da revolução industrial tal foi quando isso no mundo começou a ser digamos uma tendência no Brasil entra nesse mesmo período como é que funciona não no Brasil entrou no início do século XX a primeira vez que a primeira cooperativa financeira que a gente tem notícia no Brasil é de 1902 a primeira cooperativa de produtores agropecuários é de 1889 tá então tem uma defasagem de 40 50 anos entre a primeira cooperativa na Inglaterra e a primeira cooperativa no Brasil e como ocorre desculpa interromper mas como ocorre a criação do Cicobi especificamente em que ano que ele entra quais são os valores que ele traz dessa época o Cicobi vamos voltar um pouquinho então na história que eu estava contando porque tem um pedacinho que é importante o que aconteceu com a indústria do Robert O quebrou aquela boa intenção toda pois é foi insuficiente você estava me convencendo aqui eu estava feliz aqui com a história a ideia é boa pra caramba mas quebrou mas quebrou tá beleza mas outras pessoas ficaram pesquisando mas não é possível porque quebrou porque quebrou aí aparece um outro cara um médico chamado William King ele cria o jornal lá na Inglaterra The Bridge começa a divulgar essas ideias do cooperativismo ninguém sabe quantas cooperativas que ele conseguiu estabelecer mas as estimativas estão por volta de 300 cooperativas cinco anos depois sabe o que tinha acontecido quebrou tudo também também parece eu na TV então é o seguinte você ter um problema ter uma ideia mas a prática não funciona mas você tem de fazer a coisa viabilizar então surgiu o pessoalzinho esse é importante para você entender depois o que a gente fez aqui no Brasil você tem de entender esse pessoal surgiu o pessoalzinho 28 atesões em Rochdale qual que era a dor deles tinha muito atravessador nos produtos de supermercado então eles estavam pagando muito caro nos gêneros alimentícios resolveram eles então montar uma cooperativa para tirar o atravessador do jogo e aí reuniram e começaram a discutir por que que a ideia que é boa pra caramba não está parando em pé por que que não executa por que que ela não roda por que que a empresinha que a gente cria que é essa empresinha que é sem fim lucrativo porque ela não está visando lucro ela está visando gerar um benefício e devolver o excedente por que que não roda e aí esse pessoal começou a discutir eles chegaram em sete princípios que se observados colocaram a empresa em pé pô a gestão tem que ser democrática se não tem o capitalista pra mandar quem que manda é um problema tem que resolver esse problema a liderança é como é que a gente forma a liderança desse negócio a gente forma a liderança é é é a partir do processo assemblear aí a coisa vai ficando parecida com uma associação é aí outro ponto peraí quem que pode participar olha só pode participar a pessoa honesta e é uma pessoa e um voto então começa a criar os parâmetros que faltaram pro Robert Owen faltaram pro William King ah é que seria importante a gente é resolver aí com pra fazer o capital inicial não tem de ter participação econômica do sócio o sócio não pode vir só pra se beneficiar só tem o lucro ele tem de vir ajudar quem tem mais coloca um pouco mais quem tem menos coloca um pouquinho menos e aí foram criados sete princípios estabilizadores do empreendimento cooperativo que é que gerou tudo isso que é hoje é aí a gente considera que o marco fundador do cooperativismo é 1844 por causa destes sete princípios que botaram a ideia em pé essa ideia ela ficou expressa no estatuto da cooperativa e pessoas da Europa inteira começaram a pedir esse estatuto pra copiar pra fazer a deles tão certo que deu que tão certo que deu e aí a coisa começa a ser usada pra tudo começou pra resolver problema de supercaro foi pra resolver problema de banco foi pra resolver problema de trabalhadores quer dizer a cooperativa do jeito que a gente encontra hoje vem desse estatuto vem desse estatuto aqui no Brasil em 1971 a gente fez uma lei a lei 5764 que consagrou esses princípios de Rochideiro a gente chama a lei 5764 que tem mais coisas do que esses sete princípios de lei rochideiriana por quê? porque ele dá uma forma pro cooperativismo brasileiro aderente às ideias originais Marco a gente está falando de sete princípios você falou são sete coisas que regeram e chegamos hoje o que o Cicobi acaba utilizando desse lugar de 1844 obviamente tiveram algumas adaptações como tudo na vida constituição mudou muita coisa mas você me falou que a primeira vez criaram a cooperativa não deu muito certo porque não tinha esses sete princípios aí depois o cara foi lá tentou mexer também não deu certo aí esse maluco aqui no seu nome são 28 artesanos de Rochideiro esses caras aí deram certo quais são esses sete princípios que deram certo até hoje que eu queria saber tem eles aqui vou te mostrar agora deles aqui adesão livre e voluntário adesão livre e voluntário ninguém vem para a cooperativa obrigado ninguém põe arma na cabeça de ninguém se vier obrigado e rolou tudo gestão é democrática quem vai ser o presidente quem vai ser o conselho tem um conselho que é o que? anual? o conselho aqui no Brasil em geral são 3 anos 3 anos pode chegar a 4 anos então quem vai ser do conselho o grupo de cooperados elege democraticamente e tem de fazer prestação de conta em assembleia democraticamente é quase um país tem de participação econômica do sócio ou seja o capital da cooperativa tem de vir do sócio cooperativa não é filantropia filantropia não é entra com dinheiro recebe dinheiro self help é a gente se auto ajudando claro certo então tem de ter a participação econômica do sócio tem de ter autonomia e dependência a cooperativa não pode ser dependente do governo dependente de uma pessoa dependente de um magnânimo por quê? porque senão todos os princípios da democracia vão pro saco claro certo? porque tem outro poder por trás ela tem de ser totalmente independente ela tem de promover a educação a formação do cooperado por quê? porque a utilização a vida financeira a vida profissional ela tem desafios informacionais e a cooperativa ela tem de ser comprometida com o sucesso do cooperado então ela tem de investir na formação e educação integral do cooperado dela isso é um princípio super importante intercooperação é desejável que uma cooperativa se associe a outra cooperativa para ganhar força para ganhar economia de escala é super interessante as cooperativas se organizarem em rede olha a coisa super moderna a organização que é hoje a gente já estava falando isso lá em Rocha Day é intercooperação organização e rede e tem de ter um profundo interesse pela comunidade a cooperativa ela tem de ter raiz no território a ambição dela não é enriquecer alguém a ambição dela é melhorar a qualidade de vida de alguém você está me falando uma coisa que é muito interessante até sair aqui um pouco do roteiro eu poderia fazer uma cooperativa por exemplo eu e você Marco chegou aqui e falou vamos fazer uma cooperativa aqui eu e você a gente junta mais três sugeriria assim aquela lei que eu te falei a Rocha Deliana ela define que o grupo mínimo tem que ser de 20 que seja é de 20 a partir daí pode agora depende do tipo de cooperativa que você quer fazer Maurício a cooperativa financeira é um negócio meio misto porque poder cuidar do dinheiro das pessoas é uma concessão do Estado o órgão do Estado que dá a autorização para alguém mexer com o dinheiro do pessoal é o Banco Central certo então no caso da cooperativa financeira os 20 tem de querer e o Banco Central tem de aprovar entendi se você reunir essa é a única intervenção estatal que tem ela é o que eu chamaria de intervenção estatal benéfica o Estado enquanto regulador sim ele é sempre benéfico eu concordo se não vira agiotagem é uma maluquice todos nós encontramos a necessidade da lei no exercício da nossa liberdade entendi se eu quiser usar minha liberdade livremente eu sei a sua nós vamos colidir em algum lugar claro e a lei é encontrada no exercício da liberdade então se colocar essa regra que organiza a liberdade é um papel bacana do Estado eu concordo agora quando o Estado é o patrocinador o Estado é o gestor esse é o problema esse que a gente não concorda se não vira anarquismo e outro também vira jogo de interesse vai entrar em questões de interveniência política que complica tudo a cooperativa ela só pode ter um critério de seletividade Maurício o único critério de seletividade de um cooperado é a honestidade do próprio cooperado porque se eu aceitar um desonesto ele vai usar a cooperativa para dar problema para o grupo então o único critério que a gente aceita de seletividade é a probidade aliás essa primeira cooperativa aí chamava cooperativa dos propos dos honestos artesãos de Rosh Day bom agora se eu for ligar para cooperativa partido político já não é cooperativo porque o partido já diz que o partido partiu alguma coisa por isso que é partido é um pedaço é de quem pensa do jeito e de quem pensa do outro a gente inclusive tem quando a gente vai desdobrando esses princípios que viram doutrina uma das nossas doutrinas é neutralidade política a neutralidade com relação a ideologias e nós somos uma instituição inclusiva então a gente não aceita discriminação de ordem religiosa de gênero de ordem étnica todo mundo pode entrar pela sociedade para fazer algo pela comunidade por essa comunidade o único critério de seletivo é ser honesto maravilhoso o que eu queria entender é o seguinte o Cicobi ele surge depois obviamente da primeira cooperativa que teve no Brasil não, não aí teve a primeira cooperativa essa coisa vai se desenvolvendo mas faltava a organização em rede certo então a gente teve um tanto de cooperativa como acontece com muita empresa não sei se você já leu algum relatório do Sebrae mas é tipo assim 60, 70% das empresas que abrem não deu certo cooperativa não deu em dois anos né cooperativa também vai acontecendo vai criando aquele tanto é porque você falou disso porque eu falei eu vou abrir uma cooperativa não é tão simples assim é então a coisa foi indo, foi indo, foi e tal então o que que acontece a gente vai chegar até 1980 com uma história do cooperativismo brasileiro muito acidentada é 1980? é até 1980 a Europa já tinha resolvido o problema as cooperativas primeiras da Europa passaram primeira guerra segunda guerra creque da bolsa da bolsa de 29 aquela coisa toda e elas ficaram firme tão lá até hoje são potência e tal e as nossas aqui patinavam então o que que faltava? faltava organizar elas em rede e a gente começa a organizar as cooperativas financeiras do Brasil em rede de 1980 com as cooperativas centrais e as cooperativas centrais queriam que essa rede tivesse um hub nacional e como o nosso negócio é indústria financeira a cooperativa age como um banco age ela parece muito com banco mas não é banco porque ela é cooperativa ela precisava ter no núcleo desse hub um banco só que a legislação não deixava a cooperativa ser dona de banco tá então a gente teve de envolver Fernando Henrique peleja daqui peleja dali tal conversa com o banco central Gustavo Loyola e conseguimos equiparar a regulação brasileira a regulação internacional até 1996 eles permitiram a gente organizar o cooperativismo em rede é recentíssimo é de 96 pra cá aí a gente vai ter uma explosão de crescimento do cooperativismo financeiro a partir de 96 porque 96 é a data que a construção da rede de apoio das cooperativas ela chega vamos dizer assim no seu apogeu ela começa a rede a ser formada em 80 ao longo de 16 anos essa rede vai sendo construída ela não é construída mais rápido porque a legislação da época impedir não permitia então a gente tinha de negociar o avanço da legislação da regulamentação mas em 96 a gente conseguiu as datas bacanas para explicar o sucesso do cooperativismo no Brasil e também o sucesso do ciclo quais são 1995 foi quando foi permitido as cooperativas criarem seus bancos cooperativistas é uma data importante mas demorou um ano porque tem de ter agroalho você tem de fazer o projeto tem de mandar para o banco central então demorou um ano para iniciar começou em 96 aí depois a gente precisava resolver essa rede para dar certo da mesma forma que os sete princípios ajudam a cooperativa original da CER tem três princípios que ajudam a rede da CER a rede tem de ser boa para gerar escala e competitividade cooperativa a rede tem de ser boa porque ela gera capacitação das pessoas que trabalham na cooperativa ela tem de ter uma estrutura para formar gente porque quando a cooperativa é pequenininha dá para se improvisar mas quando ela fica no tamanho que eu fico há mil e oito tem gente que sabe como é que opera aquele negócio e a rede é importante porque tem de ter supervisão fiscalização controle do conjunto então a gente precisava de montar esse tripé dessa organização de rede a gente cria o banco para dar escala em 1996 em 2001 a gente cria uma confederação para cuidar de todo o processo de fiscalização supervisão e a gente ali para 2005 2007 a gente começa a criar a Universidade do SICOB que inclusive esse podcast é da Universidade do SICOB para a gente levar as informações e formar o nosso pessoal tá é muito curioso eu não tinha noção de quanto é recente isso no Brasil esse SICOB hoje está em quanto cidades, municípios nós estamos em pouco mais de dois mil municípios a gente está em 43% do total dos municípios do Brasil cooperativismo como um todo tem cidade até eu estava comentando contigo que tem cidade que não tem o SICOB está em pouco mais de dois mil municípios e tem 390 municípios só tem SICOB e hoje o SICOB tem 4.550 agências nós temos mais agências que o Banco Brasil SICOB caramba e o que deixa curiosa essa informação é que parece que é uma coisa que estava à frente do tempo lá atrás muita coisa que a gente vê hoje a cooperativa já estava criando lá atrás e aí eu pergunto uma pergunta que eu acho que muito cliente ou cooperado vamos botar assim tem dúvidas ou futuros cooperados que é qual que é a grande diferença se você pudesse me dar uma grande diferença entre uma agência bancária tradicional e uma cooperativa é a grande diferença está na capacidade de ver longe quando eu olho para a cooperativa perto eu vou ver agência eu olho para o banco perto eu vou ver agência eu olho para a cooperativa de perto eu vou ver produto o que eu vou ver conta corrente cartão de crédito cartão de débito crédito habitacional financiamento de veículo aí eu olho para o banco eu vou ver os mesmos produtos aí eu vou ver produtos de investimento tem renda fixa renda valiável tem aqui tem ali aí eu vou ver segura aqui então quando eu olho pertinho sim de perto são iguais mas então por que a cooperativa é diferente porque o efeito dela na sociedade é diferente uma estrutura drena a riqueza que gera para a avenida paulista e para paria limpa a outra estrutura retém a riqueza onde ela foi gerada o cooperado mora onde foi gerada quem vai ficar com o resultado o lucro o cooperado mora onde onde foi gerada então nós somos um instrumento que ele gera a forma com que ele gera dinamismo na sociedade e na economia é muito diferente da do banco o produto parece a agência parece as condições comerciais não raros são mais competitivas nas cooperativas que no banco porque a gente precisa de um apelo de condições comerciais mas é no olhar mais longe que você vê a diferença que tipo de sociedade a gente quer desenvolver no Brasil por que que o Brasil não é o Alemanha por que que o Brasil não é o Japão o que que tem de diferente na forma de construir a sociedade será que o problema está no modelo da república na forma política será que a sociedade constrói a sociedade a sociedade participa da construção da qualidade de vida do país ou é só coisa de governo como é que eu contribuo para isso então à medida em que o meu olhar vai sendo expandido eu vou vendo que aquele fenômeno as consequências é aquele fenômeno de estruturar uma instituição financeira que faz com que o processo de geração de riqueza dela permaneça enraizado onde eu estou num longo prazo faz muita diferença vai fazer uma diferença visível na cidade vai fazer uma diferença visível no sistema educacional vai fazer uma diferença visível na segurança pública vai fazer uma diferença visível na própria urbanização daquela sociedade na Europa toda o cooperativismo é potência nos Estados Unidos ele é potência no Canadá ele é potência no Japão ele é potência aquele sucesso econômico todo tem uma quantidade enorme de justificativas e de explicações mas com certeza o cooperativismo pujante é uma das explicações que separam uma sociedade bem desenvolvida e uma sociedade menos desenvolvida entendi é quase como assim todo mundo no Cicobi ele é sócio daquela geração de riqueza que está sendo feita então se você tem uma cidade me explica isso aqui você mora numa cidade pequena você é um cooperado você está como um cooperado nessa cidade tudo isso que foi gerado ali volta para essa cidade faz girar aquela cidade para que serve o seu financeiro bom no olhar curto a instituição financeira serve para movimentar dinheiro eu preciso de ter um cartão claro eu preciso mandar o Pix no olhar curto a instituição financeira ela serve para eu poder comprar meu carro para financiar meu apartamento esse é o olhar curto vamos dizer assim meio individualista agora se você é uma empresa você quer organizar a sua atividade profissional como um empreendedor você vai ter uma empresa que essa empresa vai fazer as mercadorias circularem os serviços circularem as coisas aconteceram na cidade certo imagina Maurício se toda empresa só pudesse viver de capital próprio o tamanho qual seria o tamanho dessas empresas qual seria o tamanho delas qual seria a quantidade de mercadoria que circularia agora por que existe instituição financeira o empresário tem o capital próprio ele cata recursos no mercado ele expande o negócio dele ele aumenta a velocidade da economia local ele triplica o lugar é verdade então toda instituição financeira o bancão também ele é um elemento dinamizador da economia agora a questão toda é o seguinte eu quero dinamizar a economia só de São Paulo ou é importante dinamizar a economia de espera e feliz como que o empreendedor de espera e feliz vai aparecer no radar do banco da Paria Lima o empreendedor de Campo Belo ele vai ser tão desproporcional aos principais empreendedores do país que ele vai ser o nono sem água depois da vírgula mas daquela cooperativa que só vive daquela comunidade ele é alguém ele é visto ele é entendido ele é compreendido ele é incluído no processo o Banco Central Roberto Campos gosta de falar que o cooperativismo é um instrumento de inclusão financeira por que que ele é uma inclusão financeira porque ele por estar distribuído no país inteiro ele tem um olhar para a economia regional que é muito dele porque ele está inserido naquela economia regional o presidente da cooperativa mora ali o presidente da cooperativa vai na missa ali o presidente da cooperativa participa do voto ali ali o presidente da cooperativa do dinheiro para a pai ali o conjunto de entidades associativas daquele município melhora a qualidade de vida no município a cooperativa se entranha nelas ajuda a dinamizá-las tá certo? Então esse poder de transformar as localidades que a cooperativa tem ele é diferente do poder de transformar a sociedade que o banco tem eu preciso do banco alguém tem de financiar a Petrobras alguém tem de financiar a JBS todas essas empresas já eram desenvolvimento no Brasil só que eu pergunto o seguinte onde estão os 80% dos empregos que já eram no Brasil estão nessas grandes empresas que eu numerei que os bancos não estão a gente precisa da padaria para dar emprego a gente precisa dessa padaria para dar emprego senão você está focando só nesse grande você vai ter emprego para todo mundo que formar em primeiro lugar quem formar do segundo para frente vai ter dificuldade no mercado de emprego não é só americanas não é só americanas ou a Magazine Luiza grandes empresas que vão ter esse financiamento eu posso ter se eu estou numa cooperativa a cooperativa vai ter um olhar de muito mais interesse para a sua tese empresarial do que o bancão agora a gente não é inimigo do bancão a gente gosta do bancão a gente acha que o bancão está fazendo um negócio legal para o Brasil que é financiando um grande alguém tem que financiar o pequeno mas alguém tem financiar o médio alguém tem financiar o pequeno e é aí que a gente entra entendi quando você falou de presidente da cooperativa eu queria entender isso porque você tem sei lá duas mil cooperativas espalhadas pelo Brasil certo? hoje no Brasil são um pouco mais de setecentos entre todos os sistemas no SICOB são trezentos e trinta e oito tá vou estar aqui mais de quinhentas cooperativas espalhadas pelo Brasil como é que funciona esse sistema de presidente você falou que é democrático é uma pessoa que é eleita por todas essas SICOB e esse cara é uma vertical cada um tem um presidente como é que funciona? é isso aí se a gente fizer o congresso de presidente do SICOB vai ter quinhentas pessoas lá jura? eu falo assim eu me apresento assim eu sou que é você é o Marco Aurélio é o Marco que é que você é diretor-presidente do centro cooperativo ah conheço o presidente do SICOB é você substituiu ele ele falou não, não, não todo mundo é presidente junto entendi que tem um presidente que é de Aracaju tem um presidente de cada cooperativa nossa tem 338 cooperativas de cada cooperativa não é de cada cidade não, de cada cooperativa uma cidade que tem 3 cooperativas centrais a gente tem eu aqui quer dizer uma cidade e todo mundo é presidente uma cidade que tem 3 cooperativas ela tem 3 presidentes cada cooperativa tem o seu conselho de administração cada cooperativa tem o presidente do conselho de administração e cada cooperativa tem um diretor executivo no meu caso eu sou um diretor-presidente do CCS eu tenho o CCS que é o centro cooperativo de coop que são o conjunto de 13 CNPJ tem um conselho de administração e tem o presidente do conselho que é o Miguel então eu sou um senhor e o Miguel é um termo do CCS e isso vai ser replicado para baixo são 14 cooperativas centrais que são assim e são 368 cooperativas que são assim todas fizeram assembleia todos elegeram o conselho olha que coisa bacana Maurício no CCS o CCS quando a gente soma os empregados de todas as cooperativas do CCS são 54 mil empregados e o CCS tem 4.200 dirigentes 4.200 pessoas ou são conselheiros de administração ou são conselheiro fiscal ou são diretor de cooperativa olha que coisa eu fico brincando às vezes eu visitando os bancos a gente tem como eu disse um relacionamento muito muito bom com os bancos eu conversando lá com o presidente do Itaú o MBA e ele fala qual que é a principal diferença do seu dia a dia do dia a dia do Milton Milton Maluí que é o presidente do Itaú o Milton Maluí tem um conselho que é um conselho com nove pessoas que ele tem de conhecer o Cicobi tem um conselho com 4 mil a diferença está aí por quê? porque eu sou instituição de pessoas a coalizão é importante olha que coisa interessante eu sou um administrador de empresa sou administrador de empresa e a minha vertente de crescimento profissional o centro foi a área de BI e de estratégia eu trabalhei em agência fui caixa fui supervisor de caixa fui gerente de agência você subiu você fez tudo e depois entrei na vertical de de direção de formação gerencial e estratégia e aí você vai ter nos gurus vai aprendendo a curtir o Peter Drucker você vai aprender a curtir um tanto de gente tinha um guru de estratégia que era o Henry Mintzberg o cara é sério de estratégia eu tenho um livro eu brilho que 11 em cada 10 cursos de estratégia eu uso o livro do Mintzberg eu tenho um livro que tinha noção de estratégia a gente resolveu convidar o Mintzberg que está com 85 anos para participar do evento com os nossos dirigentes aqui que a gente chama de PSC-Cobi era um evento para mil pessoas com todos os presidentes com presidentes e diretores eram mil pessoas dos 4 mil aqui em Brasília e o Mintzberg entrou por vídeo lá do Canadá foi professor da MIT e tal e aí o Mintzberg começa a palestra eu adoro evento cooperativo adoro evento cooperativo por quê? cooperativa não tem cotação em bolsa não tem ação em bolsa não tem e parece que toda empresa com cotação em bolsa fica um pouco mercenária e fica um pouco medrosa quando vem a crise na hora que mais precisam dela ela está retraída porque ela está com medo da reação da bolsa por isso eu adoro cooperativa cooperativa ela está livre para ajudar nas dificuldades porque ela não tem ação em bolsa então é o seguinte de um lado é complicado definir quem manda porque não tem ação em bolsa porque na bolsa a gente sabe quem tiver 50% mais uma ação manda aqui não tem que chamar a Assembleia é democrático é democrático por outro lado quando veio uma crise econômica que houve uma época que a crise era uma exceção agora a crise é a regra qual a entidade que está mais à vontade para apoiar o cliente? é a cooperativa com certeza então o Wayne começa a palestra dele falando isso ele captou a diferença ele conseguiu enxergar a cooperativa além das coisas eu ia falar de eu vou chegar nesse assunto de crise e tal mas eu quero ainda reforçar essa coisa dos presidentes que eu acho muito interessante ainda mais para quem é leigo no assunto que é o meu caso que muita gente cadê a câmera muita gente que está assistindo aí entende do assunto tudo bem eu sou o Maurício Meirelles eu não entendo então estou tentando entender que é o seguinte quando você abre um McDonald's você tem uma franquia certo? eu abri um McDonald's e tal existe uma regra dessa franquia que eu não posso por exemplo colocar no meu cheeseburger eu vou colocar sei lá três folhas de alface não pode porque tem uma regra tem essas regras no Cicobi qual o estatuto do Cicobi que é diferente do resto do mundo e tal? como eu falei o Cicobi é uma organização em rede ela é em rede a rede ela tem um pedaço da liberdade que está em cada célula da rede e tem um pedaço da liberdade que está viabilizando a rede tá então o Cicobi ele funciona assim tem muita coisa que é a liberdade da cooperativa desse conselho desse presidente lá na ponta e tem coisas que nós aqui de Brasília fixamos pra todo mundo normalmente o que é obrigatório está relacionado a gestão de risco a solidez a controle a garantir rigidez e solidez da cooperativa que é onde esse presidente dessa centralzinha sei lá de um lugar ele tem que dar satisfação lógico se não virou anarquia se não virou anarquia eventualmente o cooperativismo pode perder credibilidade então aí tem aí tem coisas que pra poder ser competitivo tem de ter padrão o exemplo que eu dou é cartão de crédito o Cicobi hoje tem 9 milhões de cartões administra 9 milhões de cartões mas pra você colocar um business plan de uma operação de cartão de crédito você precisa de 500 mil cartões com menos de 500 mil cartões ele fica muito caro ele não vai ter milhares ele não vai ter os benefícios seu cartão vai ser muito pior do que o cartão do bancão certo então como é que eu faço pra ter a condição de competir com o bancão em cartão eu preciso ter muito aí se cada cooperativa quiser colocar a regra do cartão dela eu não capturo a economia de escala com certeza certo então o que que ocorre a gente vai discutindo ponto a ponto Maurício onde que a gente traz para o nacional o regramento e aonde a gente deixa a liberdade na ponta certo normalmente quando a gente está voando no mar de brigadeiro a ponta expande liberdade quando vem uma crise a liberdade na ponta diminui e expande no núcleo central da rede faz sentido só que não é um modelo estático ele é bonito porque ele é dinâmico é como eu disse quem tem olhar curto não consegue contemplar a beleza do cooperativismo e nesse tempo todo com tantas cidades tantos estados você já observou alguma coisa diferente assim a forma de agir de cada sul é diferente do norte que é diferente do centro-oeste o que que você já observou nesse tempo todo o que que a gente é a gente é instituição de pessoas qual que é o sistema operacional das pessoas cultura a cultura do nordeste é igual do rio grande do sul em muitas espécies se fala português mas comportamentalmente são totalmente diferentes tem vieses culturais diferentes então se o sistema operacional do indivíduo muda o comportamento dele muda um pouco então há diferenças e o Cicobi é uma confraternização de diferentes mas a gente pactua o essencial você está me falando que o presidente da república precisa ser um cara do Cicobi que consegue unir todo mundo acho que eu estou chegando a essa conclusão porque vocês conseguem de alguma maneira mexer com a coisa mais difícil do brasileiro que é o dinheiro e conseguem conversar com todas essas diferenças eu diria aqui que talvez a qualidade individual mais importante para um dirigente de cooperativa seja essa capacidade de gerar coalizão de gerar convergência é diálogo de gerar diálogo e isso é uma coisa legal só para ser paralelo entre política e cooperativismo lá nos Estados Unidos tudo é diferente o pessoal lá desenvolveu o cooperativismo de uma forma um pouco diferente daqui porque surgiu um cara lá nos Estados Unidos bilionário de Nova York chamava Edvard Filene ele falou o seguinte ó cooperativismo explodiu na Europa cooperativismo explodiu no Canadá cooperativismo explodiu no Japão aqui nos Estados Unidos eu quero dar um presente eu sou eu sou solteiro já estou ficando velho quero dar um presente para os Estados Unidos que é um cooperativismo fera tá aí como é que eu faço eu vou contratar alguém para estudar o cooperativismo e sair fazendo as palestrinhas aí em todas as cidades nos Estados Unidos para ir abrindo cooperativa e tal para a gente conseguir fazer as cooperativas aí contratou um sujeito chamado Roy B.G. Green que foi o cara que saiu dinamizando e fundando as cooperativas americanas que hoje são potentes lá elas chamam Crédito e Uno o Roy B.G. Green tinha que fazer uma palestra para convencer os caras a abrirem as cooperativas por aí explicar e na palestra a gente tinha um negócio curioso ele falava o seguinte olha a cooperativa ela gera muitos benefícios para a comunidade e talvez um dos mais importantes seja o exercício bastante pragmático da democracia se os Estados Unidos tiver em toda a cidade uma cooperativa a democracia americana vai ser melhor porque lá é fácil você ver o sucesso e o insucesso de quem você escolheu quando você escolhe o presidente ele fica tão longe fica tão distante que você não tem uma experiência integral da democracia e dos seus efeitos como você tem dentro da cooperativa os Estados Unidos até parece ser uma cooperativa porque cada distrito cada estado tem as suas próprias leis digamos assim tem uma lei central mas cada isso aí não me provoca não quer ir nós falar em Alex de Toqueville e vamos contar como é que lá surgiu e lá é uma grande cooperativa mesmo tá legal mas abrindo minha cabeça eu chego a esse ponto talvez é por isso que dá certo porque cada um tem a sua de alguma maneira isonomia você me falou uma coisa que eu fiquei encucado que eu achei interessante que é como uma crise não afeta tão forte uma cooperativa porque quando você tá na bolsa você depende de vários fatores então tivemos a pandemia tivemos a covid a pandemia ficamos dois anos aí todo mundo a bolsa caindo aquela coisa toda como é que funcionou o Cicobi nesse período de pandemia vocês conseguiram se dar bem nesse período toda crise há uma aceleração no crescimento da cooperativa toda crise e essa aceleração de crescimento da cooperativa acontece no Brasil acontece em qualquer lugar no mundo nós estamos vindo agora do Congresso da Confederação Internacional de Bancos Populares que são as cooperativas eurofeias foi lá em Paris e nós tivemos os CEOs dos principais sistemas cooperativos lá debatendo o futuro do cooperativismo o presente e o futuro do cooperativismo e todos foram unânimes em dizer que cresceram acima da média na crise por causa do fenômeno que eu já expliquei eu sou comprometido com o território com o cooperativo e quem está em dificuldade é o meu dono então quando eu estou na bolsa o dono é um em dificuldade é outro quando eu estou na cooperativa é quem está em dificuldade que é o dono da cooperativa então a boa vontade da cooperativa em ajudar é diferente certo então na crise da Covid-19 nós tivemos uma série de programas governamentais para tentar socorrer empresários etc e tal e o cooperativismo você pode pegar as estatísticas lá liderou esses programas porque cada um desses precisava de um gasto de energia muito grande e tinha uma grande incerteza no resultado que aquele programa teria então o banqueiro chama o departamento de economia eles começam a julgar em modelos economistas e falam assim não vou entrar muito nisso aqui não porque isso aqui pode dar problema na ação e a gente já sai fazendo porque a gente tenta resolver o problema do cooperativismo do cooperado o cooperativo é sempre benéfico para a sociedade na crise e ele sempre cresce na crise pode correr risco pode quebrar pode a gente tem alguns cuidados para gerir a crise para a gente não quebrar também mas a gente tem a boa vontade de enfrentar o problema junto com o cooperativo você falou de futuro vamos lá a gente eu já percebi que cooperativa você me convenceu mesmo assim através da história que vocês estão à frente do tempo há muito tempo só que a gente está falando agora de futuro como que vocês estão avaliando a cooperativa no futuro com tanto avanço tecnológico que está chegando porque é muito interessante você falar que vocês já são uma rede de internet antes mesmo da rede de internet surgir só que era no boca a boca aquela coisa toda com esses avanços tecnológicos com essa coisa toda de comunidade digital como que vocês estão encarando para frente essa pergunta é interessante a gente tem uma pessoa extraordinária um economista austríaco que ele estudou muito os efeitos de uma nova tecnologia em larga escala na sociedade capitalista é o Joseph Schubert esse cara ele é genial Maurício ele é genial ele partiu de estudos de um economista russo Kondratiev que falava que o cooperativismo se desenvolvia em ondas de prosperidade e crise e ele quis entender como que essas ondas se estabeleciam fez um estudo muito bacana e é citado pra caramba Joseph Schubert e ele fala o seguinte essa destruição criativa a destruição que uma nova tecnologia gera no capitalismo e que o recria mais forte mais potente pra ela acontecer precisa de três coisas importantes primeiro tem que ter surgido a nova tecnologia e a nova tecnologia tem de ter dois atributos principais primeiro atributo ela tem que ter a capacidade de gerar um modelo de negócio mais eficiente do que o estabelecido segunda característica ela tem de poder gerar um produto mais atraente do que o estabelecido então se a tecnologia tem essas duas características ela pode gerar uma destruição criadora só que ela não gera sozinha precisa de ter gente que sabe usar em grande quantidade você não vai jantar nada você não vai jantar nada então você precisa de ter uma estrutura de universidades e de escolas técnicas que gerem pessoas em grande quantidade pra usar essa tecnologia não beleza só que se tiver tecnologia e gente também precisa ter gente pra financiar os experimentos no mundo real aí nesse contexto novo que a gente está vivendo criou-se esses ecossistemas de startup com o Venture Capital mentores aquelas incubadoras com tudo aplicativo pra caramba todo mundo criando de tecnologia e tal todo mundo aprendeu lidar com isso você fez o formato da distribuição criativa aí os bancos que a gente chama de incumbentes ficaram sob ameaça surgiram o que a gente chamava de fintech que virou neobanco alguém do nada faz o negócio pra 70 milhões de clientes 80 milhões de clientes escalou escalou isso é o fenômeno da distribuição criativa e ele está entre nós nós estamos vivendo a distribuição criativa nós estamos emergindo da fumaça dessa bomba atômica que explodiu no mundo mas aí surge um pesquisador de Harvard que é o Aire De Geus ele fala o seguinte tem instituição criativa mas tem empresas que passam por elas bem e ele começou a analisar que tinha algumas empresas que estavam com a porta aberta há 700 anos ele fala o seguinte o que essa empresa tem de fazer pra passar por isso tudo então quando alguém me pergunta qual que é o futuro do cooperativismo eu falo o seguinte vai depender da nossa capacidade de entender o mundo circundante e de reagir aos fenômenos e não de negá-los não de condená-los mas de reagir a eles e o que o fenômeno faz? Maurício muda o modelo de negócio e muda o produto então o que que ocorre? eu tenho ideia eu tenho o princípio eu tenho a doutrina a ideia é boa o formato é bom e tudo só que o modelo de negócio fica velho se eu não imprudir o modelo de negócio velho fazer ele nascer no padrão novo se eu não implodir o produto velho e colocar o produto todo no lugar eu não vou ter futuro claro então a grande pergunta é o Cicobi está conseguindo passar pela instituição criativa? não está é só você pegar a nossa estatística de PIX é você pegar a nossa estatística de OVIT é uma coisa que não existia nos anos 80 então a gente incorpora a nova tecnologia não tem uma tecnologia nova de subtígua que o Cicobi não use a gente testa tudo todas as tecnologias são mais de 10 tecnologias que promoveram essa destruição criativa novidades com o tratamento de Big Data novidades com relação a conversação entre sistemas com APIs novidades relacionadas ao mobile e a convergência de tecnologias no único device novidades relacionadas a inteligência artificial generativa novidades relacionadas a desintermediação de relações comerciais com blockchain ou a plataforma fundamental das criptomoedas tudo isso a gente recebe a gente testa a gente incorpora e a gente prepara para levar o ciclo para o futuro e mais do que isso pelo que você está me falando o cooperativismo já é uma coisa do futuro ele é no conceito mas o conceito ele tem de ganhar uma forma física e essa forma física é um modelo de negócio não adianta eu ter um conceito extraordinário colocado na forma física imagina que eu queira estocar vinho em prato raso não vai dar certo então eu preciso do recipiente certo para estocar essas ideias fantásticas do cooperativismo essa quantidade de nichos que hoje a gente vive antigamente o que eu falei da comunicação vertical parece que é uma coisa mais antiga essa coisa do vertical uma emissora falava para todo mundo hoje você tem o meu canal a sociedade em rede exatamente então a gente tem pessoas brilhantes tratando disso a sociedade colaborativa a sociedade cultura a sociedade em rede a gente tem o Jeremy Hicken por exemplo que estuda esses fenômenos de transformação do modelo de negócio a gente tem o Manuel Castos o português inclusive que está trabalhando os efeitos de uma sociedade em rede então a sociedade está mudando pode acreditar Maurício muito sim bastante muito 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 a gente vai incorporando essa mudança e não percebe muitas vezes mas há uma transformação na sociedade e essa transformação ela está achatando a pirâmide vertical a cidade a cidade mais horizontal e ela está organizada em rede e estar organizada em rede significa interagir com as pessoas de forma diferente parece que vocês ainda estão no futuro a gente está no futuro no conceito eu quero estar no futuro no conceito e no recipiente sensacional uma coisa que é futuro é sustentabilidade é o tema e esse tema as pessoas elas ficam assim nossa sustentabilidade lá vai eles falar para abraçar a árvore aquela coisa toda existe até um a gente está vivendo agora esse momento aí do aquecimento global a gente teve agora ondas de calor pelo Brasil e as pessoas sempre tem aquela coisa do tipo quanto não está me afetando não está me atrapalhando que ações o Cicobi está fazendo porque eu vejo que vocês sempre falam de sustentabilidade mas vamos botar aqui na prática quais são as ações que vocês estão pensando lá na frente sobre sustentabilidade que se tem então vamos explorar um pouquinho a ideia da sustentabilidade a gente já falou sobre ela vastamente nesse bate-papo nosso sim o que é o fundamento da ideia de sustentabilidade é cada indivíduo eu e você se comprometer com o efeito das nossas ações no mundo ok de forma que eu possa produzir bem-estar para mim mas eu possa deixar o mundo preparado para o bem-estar das gerações futuras então tem uma ideia de bem-estar implícita na ideia de sustentabilidade e esse bem-estar ele não pode ser egoísta só para mim ou para a minha geração ele tem que ser para mim ou para a geração futura então o debate sobre sustentabilidade é a gente pensar cada coisa que a gente faz qual que é o efeito imediato para nós e o que que é o efeito que essa ação vai ter no entorno e para a geração estrutura e aí a gente vai ter três grandes vetores de ondas de impacto um vetor de onda de impacto tem a ver com esgotamento da capacidade física do planeta da forma que ele está sendo explorado e isso gera uma série de disfunções de clima e de outras ordens sempre uma pegada mais ambiental e a gente pode equacionar isso tendo uma relação com o planeta mais inteligente esgotando menos os recursos do planeta ou de uma maneira mais devagar quem sabe reaproveitando mais coisas para precisar explorar o planeta menos etc então uma da pegada da sustentabilidade é o seguinte como eu faço com que o progresso de hoje não gere um cal amanhã essa é uma discussão a outra discussão tem a ver com nós indivíduos seres humanos enquanto sociedade como que a prosperidade está sendo distribuída entre todos está havendo justiça na distribuição da prosperidade que o mundo gera todo esse avanço da ciência todo esse avanço das finanças da economia isso está gerando uma prosperidade que alcança todo mundo tem jeito de eu distribuir melhor a prosperidade tem jeito de eu eliminar as tensões que se estabelecem entre as pessoas tensões de várias horas nós estamos num mundo delicoso hoje é delicoso porque tensão na Ucrânia com a Rússia tensão em Israel com a Rússia tensão na Venezuela com a Guiana tensão de China com o Taiwan o que a gente pode fazer para fazer as pessoas viverem em paz e distribuírem melhor a sua própria prosperidade e para poder resolver essas duas pegadas tem um terceiro aspecto que é como é que eu governo então o mundo e as empresas para que a governança seja uma governança que facilita ou promova o comprometimento da empresa com o planeta do futuro o bem-estar da geração futuros comprometa o funcionamento das empresas com o desenvolvimento e equidade nas relações sociais então criou-se uma três letrinhas que é ESC ESG que é estabilidade ambiental e responsabilidade social que é a agenda global hoje que se tornou uma agenda global ela é uma agenda global ela começou uma discussão entre o Banco Mundial e os cinco ou dez maiores bancos do mundo e a coisa começa a funcionar então a ideia aqui é o seguinte é o Banco ou qualquer empresa ou qualquer indivíduo o Maurício passar a ponderar o seguinte a forma com que eu me movimento no mundo degrado ou não o planeta a forma com que eu consumo energia no mundo essa energia está destruindo o planeta para ser gerada para eu poder usá-la que tipo de energia eu devo escolher então surge uma série de questões de natureza ambiental e nós o Cicobi claro achamos que essa discussão ela é uma discussão muito pertinente por exemplo nós estamos mudando a matriz energética do Cicobi uma parte importante das nossas 4.500 agências já criaram as suas próprias usinas fotovoltaicas para gerar energia para si se você for aqui no CCS que é a sede nacional do hub do Cicobi nós já temos geração de energia fotovoltaica lá como é que a gente descarta os resíduos o Cicobi só para ter uma ideia a gente faz 1 bilhão e 900 milhões de transações financeiras por mês imagina o tamanho dos nossos CPDs imagina o tamanho dos nossos computadores uma máquina dessa dura 5 anos como é que eu descarto isso é verdade é verdade a máquina tem componentes poluentes aonde que eu jogo isso qual que é o descarto então o que é que ocorre o Cicobi ele voltou-se para si mesmo e começou-se ficou no divã o que que eu tenho de resolver em mim mesmo para eu gerar prosperidade hoje e gerar prosperidade amanhã então a gente tem uma vertente grande coisa que a gente faz aqui com relação às questões sociais toda a falta de diversidade igualdade justiça a gente começa a fazer uma revisão do que a gente mesmo faz com relação a 54 mil pessoas que trabalham com a gente quais são as nossas práticas de gestão de recursos humanos quem está lá quem está lá como é que é formado o nosso grupo então a gente está trabalhando eu acho que tudo vem desculpa te interromper mas tudo vem até quando você tem uma comunicação horizontal e não vertical você tende a ser menos egoísta quando você tem vertical é um cara que comanda ele não está vendo o que está acontecendo ele fala para todo mundo agora como você vem de várias cidades várias presidências várias situações você consegue entender essa pluralidade pluralidade é uma palavra chave para entender o seu corpo mas aí a primeira pegada de uma agenda de responsabilidade social ou de uma agenda de sustentabilidade é o olhar que você lança sobre você mesmo sim a segunda é o seguinte eu posso ajudar outras pessoas a lançar um novo olhar sobre elas mesmo então o primeiro chamado da agenda de sustentabilidade é olhar para você mesmo o segundo chamado é você se tornar um agente ativo de promoção de boas práticas tanto ambientais quanto sociais na comunidade dos seus clientes essa pegada é importante então a gente o CIRCOB começa a adaptar os seus produtos e serviços de forma que eles possam incentivar os nossos cooperados ajustarem a sua agenda e se tornarem cada vez mais responsáveis com o planeta e com a sociedade e aí eu te faço a pergunta como que vocês conseguem fazer isso com tantas pessoas distintas com gerações diferentes vocês devem ter tem tanto geração Z trabalhando com vocês como um presidente que é um cara mais velho um outro como é que vocês conseguem converger essa a minha própria diretoria eu e meus seis colegas nós somos é é cinco X um Baby Boomer e um geração Z sim é quando a gente olha para o nosso quadro de colaboradores do CCS que são quase cinco mil pessoas a gente vai ter é até uma novidade quatro gerações trabalhando simultaneamente é porque a gente está prolongando a carreira da gente então a gente vai ter pessoas das gerações mais avançadas e o pessoal entrando na base e há uma atenção nisso a gente está se virando muito bem com isso até agora a gente está está tendo bons resultados e temos vários programas internos lá para desenvolver o bem estar no trabalho e tudo mais então isso Maurício é importante e o Cicobi ele a gente está comprometido por exemplo com ciência nós participamos de um de junto com o doutorado o departamento de doutorado da Fundação Getúlio Vargas do estudo da emissão de carbono pela pecuária brasileira alternativas para a pecuária poder expandir ser um business atraente mas também lidar com questões inerentes à geração de carbono da atividade pecuária nós participamos e promovemos entidades que geram economia circular também na pecuária o que é economia circular? eu não desperdiço nada do boi transformo tudo em alguma coisa que não polui e toda a indústria do boi desde a sua criação abate transformação de cada um dos seus elementos carne osso gorduras couro etc tudo isso sendo manipulado sem poluir poluir no mínimo possível etc então o ciclobre ele começa a olhar e promover a partir da sua ação de instituição financeira economia circular economia circular é uma economia que não vai no meio ambiente buscar material-prima nova é que recita o que tem e que reduz absurdamente a geração de lixo por exemplo reduz absurdamente a poluição de água zero a poluição de água então assim esse tipo de coisa recuperação de nascentes tem uma frase aqui que é muito boa que é a frase parece que é um conceito de vocês que é conectar pessoas para promover justiça financeira e prosperidade isso é o nosso propósito que é o propósito é a declaração do propósito do ciclobre e é uma frase que pode para muitos parecer contraditória mas vocês mostram na prática que é possível você falar de finança sem ser egoísta e promovendo essa justiça social ambiental e todo o resto vamos estudar essa frase conectar pessoas é o que a gente discutiu é da natureza do cooperativismo conectar pessoas claro se não tiver conectado pessoas não é cooperativismo então conectar pessoas agora tem que conectar a pessoa para alguma coisa para quê? o que é justiça financeira? é não permitir que a pessoa tenha desvantagens comparativas por ser pequeno não é aumentar a pobreza de uso é porque na indústria financeira quem é grande tem uma taxa e quem é pequeno tem outra quem é grande tem uma condição eu abono um tanto de taxa e quem é pequeno eu cobro um tanto de taxa então como é que eu diminuo o degrau que existe hoje em serviços financeiros entre quem tem muito e quem tem pouco é uma equidade que vocês fazem é como é que eu busco a equidade essa equidade eu chamo de justiça financeira e a gente acha que essa equidade por si só promove prosperidade certo então para nós é uma coisa altamente relacionada com outra e que não interfira no meio ambiente é que não interfira no meio ambiente só que a gente entende que o mundo ele é e que ele é termoso então ele já tem um grau de interferência no meio ambiente a gente quer que esse grau de interferência vá reduzindo até o ponto dele ser eliminado certo é uma equidade para tudo vocês buscam equidade em todos os âmbitos é em todos os âmbitos sensacional eu acho que para mim deixando claro assim cada vez que eu faço esse podcast eu aprendo mais é um assunto que nunca tinha chegado em mim eu tenho 40 anos de idade graças a esse podcast eu pude entender um pouco mais sobre esses processos de cooperativismo uma pergunta final que eu lhe faço é o que você tem observado no entendimento do brasileiro sobre cooperativismo você acha que quantas pessoas entendem esse assunto que eu entendi aqui hoje e quantos vocês pretendem angariar nisso o grande desafio do cooperativismo é um desafio de comunicação ele tem um desafio de comunicação e ele é grande a gente tenta equacionar esse desafio de muitas maneiras mas precisa que a pessoa gaste um tempo para que ela possa entender como eu disse é mais fácil eu olhar o que está perto do que lançar um olhar um pouco mais distante e o cooperativismo para ser compreendido a pessoa precisa olhar o que está perto precisa olhar o que está um pouco mais distante então eu vou fazer o seguinte então a gente tem o desafio dessa natureza agora a gente está endereçando esse desafio e estamos crescendo eu disse Maurício que o cooperativismo ele gera desenvolvimento qual é o setor da economia que nós temos enquanto brasileiros a maior autoestima eu acho que é o agronegócio sim porque a gente tem ciência no nosso agronegócio a gente tem produtividade no nosso agronegócio o nosso agronegócio ele é estratégico para o mundo para garantir a segurança alimentar do planeta não dá mais para conceber a segurança alimentar do mundo sem a produção brasileira se faltar a produção brasileira multiplica a fome no mundo hoje essa é uma realidade agora qual é o setor da economia brasileira com mais cooperativa Maurício disparado o agro é o agro então o agro é um laboratório dessas teses todas que a gente colocou em cima da mesa de um desenvolvimento de uma prosperidade de um arrojo a partir de uma forma de organizar diferente e o agro convive desde a multinacional com 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 produtor rural familiar todo mundo está ali e está todo mundo em rede são ecossistemas olha que interessante o agro próprio é uma cooperativa mas ele é fomentado pela cooperativa na forma empresarial que ela assumiu conceitualmente então a gente precisava arrumar o jeito de despertar a sociedade brasileira para isso porque isso é um elemento que se entrar na cultura do povo brasileiro eu não tenho dúvida alavanca desenvolvimento e prosperidade nos países então eu vou fazer o seguinte você que está assistindo isso e gostou desse papo achou que esse papo ele tem uma relevância de fato tem porque eu realmente fico impressionado com a quantidade de coisas que eu ignorava não tinha noção passe esse vídeo para pessoas que precisam compreender a eficácia do cooperativismo e obviamente a gente falou aqui da história toda não só do Cicobi mas de como esse sistema tem funcionado e como ele é um sistema futurista também passa esse vídeo você que é jovem faça cortes passa para o pessoal da tua família que às vezes tem aquele preconceito eu não conheço não quero entender porque eu acho que o que falta para a gente realmente é essa comunicação e esse diálogo eu queria muito agradecer ao Marco Aurélio Almada que teve aqui esse tempo aqui obrigado achei que eu imaginei que a gente ia ter um papo mais digamos técnico e foi um papo conceitual mesmo acho que foi um papo sobre futuro um papo sobre o que a gente precisa fazer para ter prosperidade sem atrapalhar todo o entorno acho que é uma tônica que hoje vira digamos mundial então se quiser ter alguma consideração final está aberto espaço aí eu queria dizer o seguinte que o cooperativismo ele produz tudo isso que a gente falou quando ele é usado se você quiser promover dentro da cooperação você precisa de duas coisas precisa de entender os conceitos mas precisa usar o cooperativismo é o tipo de coisa que quanto mais é usado mais bem faz para todo mundo então se você não tem conta no Cicobi se você não opera no Cicobi vem para o Cicobi você vai ajudar muito desenvolver esse Brasilzão é aí nossa pronto dá uma passada lá no Cicobi da sua cidade provavelmente deve ter aí do lado da sua casa dentro do Cicobi vá lá bate um papo e faça algo que fazia tempo que você não fazia que é tomar um café numa instituição se conversa entra nisso porque eu tenho certeza que você vai se dar bem nessa queria mais uma vez agradecer ao Marco Aurélio Almada demais esses papos achei realmente foi muito impressionante muita coisa e esse aqui é o podcast se o meu bolso falasse a gente tem vários episódios disponíveis aqui na plataforma cada um digamos detalhando um tema diferente sobre esse assunto que muita gente acaba ignorando por desconhecimento por conta de letrinhas como cooperativismo sustentabilidade mas é muito mais fácil e muito mais interessante do que muita gente imagina mais uma vez obrigado você pela audiência e não deixe de compartilhar se você achou esse assunto de extrema importância não só nacional como mundial mais uma vez obrigado a todos valeu e aí e aí e aí e aí O que é isso?